Música Mas hoje eu vou pra casa de uma amiga da minha mãe, dormir lá, então eu vou tentar mostrar aí o meu dia, a gente provavelmente vai em algumas lojas, eu vou tentar mostrar aí pra vocês as lojas, hoje já tá mais quente, o que eu estou agradecendo porque eu trouxe pouca roupa de frio e eu ia passar frio. Bom, e o que aconteceu foi que a gente passou em diversas lojas diferentes e eu vou mostrar alguns trechos aí pra vocês, mas como vocês podem ver aí, tá tudo decorado pra Páscoa, né, então eles levam a Páscoa bem a sério, tipo, igual Natal, eles têm toda a decoração, pratos, decoração pro quintal, pra casa, como se fosse Natal, assim, mas voltado pro tema da Páscoa, né. E aí depois tem vídeos mais detalhados, né, nessa loja aí, se eu não me engano, é a mesma, eu voltei a gravar de novo, se não é, é da mesma franquia, eu não consigo lembrar agora porque eu fiz muita coisa, mas... Então vai ser aí um geralzão de várias lojas que eu fui. Essa loja em específico estava fechando, então tinha, tipo, bastante promoção, os estudos de novo, estava tudo em promoção, é... mas eu não comprei nada porque achei que não valia a pena, mesmo em promoção os preços não estavam tão legais. Lembre-se de que estamos convertendo tudo por quase 5 reais. E aí mais uma loja de roupa pra vocês, que eu fui rapidinho nessa. A loja aqui é enorme, mas a Índia tá indo, depois outro dia a gente volta. E aqui a certeza que é outro dia, foi num domingo de manhã, é... Eu tenho, eu gravei o vídeo nessa loja aí, não é uma loja, é um varejão numa parte, e essa loja de vasos e plantas é... na outra, é muito lindo, eu voltei aí e gravei outro vídeo aí, porque vale muito a pena, as decorações são muito bonitas. E antes de ir embora, a gente comeu... Era um sorvete de banana com recheio de chocolate, era gostoso. E passamos a tarde jogando videogame. E aí sou eu voltando embora depois, o vídeo de hoje ficou bem curtinho, mas foi só uma atualização. E nessa parte eu já tô em casa, me preparando pra dormir, eu sempre estudo um pouco antes de dormir. Mas se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra mim, se inscreve no canal. E até a próxima, tchau! Tchau!